Salve família que sou eu mesmo MC Kevinho, quero falar que eu tô fechadão com a Cia Movie Dance E se liga nessa aqui MC Kevinho, MC Davi O grave que faz o tum, o beat ta ta tutum Elas gostam e aprovam jogando o bumbum Tamo junto rapaziada da Cia Movie Dance